Olá, meus amigos! Eu sou o Marcelo Nunes, e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje, eu trouxe pra você este lindo ponto. Olha que lindo! Olha esse efeito zig-zag. Vamos fazer? Pra mostrar deste ponto, eu vou usar o Euro Roma Ecotrama, que é um fio ecológico toque macio. O novelo vem 340 metros, tá? É um fio de espessura 4. E vou usar uma agulha de crochê de 3 milímetros. Vou usar na cor 800, que é a cor verde água claro. Mas você pode também fazer com outras espessuras, tá? Uma espessura 6, uma espessura 8, tá bom? Pra você fazer este ponto aí, né, no tamanho desejado, aí pra uma peça, né, seja por uma peseira, uma manta, um jogo americano, tá? Uma almofada. Basta você colocar aqui no cordão de correntes múltiplos de 8 mais 5. Então, eu faço o nozinho inicial. Posso dar uma apertadinha. E vou contando de 8 em 8 correntes. Chegou no tamanho desejado lá, eu faço mais 5 correntes pra finalizar, ok? Então, aqui pra esta amostra, eu vou fazer 77 correntes. Uma, duas, três. Tenho aqui, então, 77 correntes, tá? Você pode fazer a sua amostra, aí, caso queira, né, somente aí do ponto menor. Tá? Basta colocar aí múltiplos de 8 mais 5, tá bom? Aqui eu vou fazer uma amostra maior, né, pois depois eu vou aproveitar, né, este ponto que eu vou ensinar aqui pra fazer uma peça, né, que eu vou ensinar na próxima videoaula, tá bom? Ok. Fiz aqui, então, 77 correntes, laço a agulha. Faço agora um ponto alto na sexta corrente ao contar da última, o que está na agulha eu não conto, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, coloco a agulha pegando apenas esta alça da corrente e faço aqui dois pontos altos. Um e dois. No mesmo lugarzinho, na mesma corrente. Feito dois pontos altos, faço duas correntes. Uma e duas. Laço a agulha, agora eu vou fazer um ponto alto aqui, olha, nesse espacinho que eu tenho entre um ponto alto e outro que eu acabei de fazer. Ó, coloco a agulha aqui e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha aqui na base de correntes, vou pular três correntes que estejam vagas, tá? Onde está ocupado eu não conto. Uma, duas e três. Na próxima corrente, repito o que eu fiz anteriormente. Dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Laço a agulha, coloco a agulha no espacinho aqui entre um ponto alto e outro, olha. E faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, pulo três correntes aqui na base. Uma, duas, três. E na próxima, eu repito novamente o que eu fiz aqui. Trabalho dessa forma até o final do cordão. Chegando aqui no final do cordão, olha aí que lindo que fica esse ponto. Pode fazer até em acabamento, né? Fica muito legal. Chegando aqui no final do cordão, olha, eu fiz aqui o último motivo. Sobraram três correntes aqui, olha. Uma, duas, três. Laço a agulha, pulo duas correntes. Uma, duas. Na próxima, que é a última, faço aqui um ponto alto. Ficando aqui desse jeitinho, olha aí. Retorno o trabalho. Então, eu fiz a primeira carreira, agora eu vou para a segunda carreira. Faço três correntes para iniciar. Uma, duas e três. Laço a agulha. Agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui na carreira anterior. Só que dentro desse espacinho aqui, olha. Quando eu fiz as duas correntes e o ponto alto, ficou esse espacinho aqui, tá vendo? Todos os motivos têm esse espaço, olha lá. É aqui dentro que eu vou trabalhar agora, tá? Feito aqui as três correntinhas, laço a agulha. Venho dentro do primeiro espaço. Faço aqui dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntes. E um ponto alto aqui, olha. No espacinho entre um ponto alto e outro. Do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. Laço a agulha. Venho aqui agora dentro do espaço e faço o mesmo motivo, olha. Com dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes e um alto aqui entre um ponto alto e outro. Trabalho desta forma até o final daqui da carreira. Chegando aqui no final da segunda carreira. Olha que lindo que vai ficando. Então, eu fiz aqui já o motivo, olha. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Aqui pra fazer o ponto alto, olha, eu vou fazer aqui no topo da correntinha aqui em cima, tá vendo? Olha, que está antes do ponto alto, olha. Eu laço a agulha. Ó, o ponto alto está aqui. Então, eu venho aqui, olha, que é a corrente. Posso pegar aqui nesse espacinho da corrente, tá vendo? Olha, tem um espacinho aqui. Coloco a agulha e faço um ponto alto. Todo final de carreira, desta forma que eu vou fazer, tá bom? E todo início de carreira, olha, retorno, vou para a terceira carreira. Faço três correntes. E repito o motivo aqui já no primeiro espaço, olha. Lá no espacinho da alcinha. Vendo? Quando eu tenho duas correntes aqui e um ponto alto. Igual eu fiz na carreira anterior. Dois pontos altos. Duas correntes e um ponto alto aqui entre um ponto alto e outro. Trabalho desta forma até o final da carreira. Chegando no final da carreira, faço o último ponto alto aqui, olha. No espacinho da corrente. Ok? Aí, trabalha desta forma aí até o tamanho desejado. Fiz aqui um pouco mais pra ver melhor aí o ponto. Olha que lindo! Feito, então, no tamanho desejado pra sua peça, né? Seja uma manta, peseira, né? O que você decidir aí fazer. A última carreira, olha. Você vai fazer desta forma, olha. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho dentro aqui do primeiro espacinho, olha. Das duas correntes, faço aqui dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntes, mais dois pontos altos, no próximo espaço. Um. Dois. Duas correntes, mais dois pontos altos, lá no próximo espacinho. Vou trabalhando desta forma até o final aqui da carreira. Chegando aqui no final da carreira, faço duas correntes e um ponto alto. Aqui, olha. Lá no topo da corrente. Pronto. Ficando aqui desse jeitinho. Lindo, né? Eu espero que você tenha gostado aqui desse ponto. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê. E ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto